Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui, mais um podcast Dizascope, às 10 da manhã toda... Os caras estão rindo aqui já, antes de eu conhecer... Larga, Dizascope! 10 da manhã, que tá na orelha deles, entendeu? 10 da manhã, toda segunda-feira estamos juntos aqui pro podcast Dizascope, e hoje com dose dupla aqui, vai dar bom aqui, tá? Espero não precisar editar nada que vai ser com mais. Sim, sim, Deus nos ajude. Então vambora, vambora, vamos pro podcast de hoje. Meus amigos, Ângelo... The Buena? Ó, Ângelo é segunda participação, Fábio... Nem sei mais. Fábio é co-host. Quatro. Terceiro, eu acho. É? É, no podcast eu acho que é terceiro, não sei. Depois vamos verificar. É a quarta, porque eu fiz duas sozinha. Um ao vivo, né? Uma ao vivo com o Marcos e o Ângelo. É, é verdade. É a quarta. É, porque você fez aquilo lá. Eu sou quase co-host. Então a minha terceira também, porque tem a da conferência. Ah, tem a da conferência, é verdade. Já posso pedir muito. Muito bom. Já. Seguinte, queria começar perguntando pra vocês o seguinte. É, dos cinco ministérios, a gente tem bastante estruturas, assim, pra formar mestres. É, algumas estruturas pra formar pastores. Né? É, hoje você tem algumas coisas já falando mais sobre evangelista e formação do evangelista. Mas profeta e aposta é algo bem mais desafiador, assim, né? E eu sei que vocês estão fazendo um trabalho com a questão do profético. É, como nós poderíamos organizar estruturas pra formar mais profetas? Por que não tem tantas? É, e que dica você daria pra galera que tá nos ouvindo? Que quer desenvolver no profético. Mas começa aí. Não, uma coisa profunda, assim. Vamos começar primeiro. Por que que não tem tanto? Por que que a gente tem tanto seminário formar pastor, formar mestre e foi uma coisa que ficou de lado, assim? Eu acredito que o principal motivo é que não existe, de fato, um pensamento muito claro sobre apóstolos e profetas. Então, na história, você nunca deixou de se falar tanto sobre pastor, evangelista e mestre. Você tinha isso na literatura antiga. Então, quando o cara se formava como pastor, ele também, de alguma forma, era visto como evangelista e também como mestre. Ele fazia meio que as duas coisas, além de pastor ser mestre e evangelista, na igreja local. Então, todo seminário era uma formação pras duas coisas, de alguma maneira. As três ali, assim. O pensamento sobre cinco ministérios, ele começou em 1950, na década de 50, especificamente 48 começou a falar mais sobre isso no movimento de chuva seródia, que foi um movimento que teve heresias. Mas é um dos movimentos que começa a falar sobre isso. Óbvio que antes já tinha, em Azusa, tem uma conversa sobre isso. E pré-Azusa com Irving, que também caiu em heresia, ele também falava sobre isso, sobre a restauração. Então, o pensamento restauracionista, que é uma teologia que pensa muito assim, que basicamente a teoria é essa, que depois de Atos, a igreja caiu do padrão bíblico de saúde e que na história Deus tem trabalhado para restaurar isso, Deus tem restaurado vários aspectos e que o aspecto que nós deveríamos restaurar agora seriam esses. Então, uma explicação, por exemplo, que o John Noble dá no livro dele sobre The Shaking, ele fala que o Ministério Pastoral, na opinião dele, nunca acabou porque você percebe, por exemplo, a figura do Ministério Pastoral na vida do padre. Olha que interessante que o padre, mesmo na época de Idade Média, mesmo sem ele falar a língua do povo na missa, sendo a missa em latim, mesmo assim havia uma submissão e relacionamento, porque não tinha a ver com o que ele falava, mas quem ele era, a influência do pai, do pai, da paternidade, do padre. Então, qual é o próximo ministério que surge depois desse período? É o Ministério do Mestre com Lutero, Calvino e tudo mais. Depois você tem o Ministério do Evangelista com Wesley, Whitefield, né? E até o Billy Graham. Isso, e aí você vai ter, por exemplo, uma ênfase mais semelhante ao profético em Azusa, mas ainda não é uma plenitude do Ministério Profético, você tem mais dons, palavra de conhecimento, profecia. E então a ideia seria que o Ministério Apostólico seria restaurado agora, só que nós temos grandes problemas. Então essa visão que na história veio acontecendo. Isso, só que nós temos grandes problemas que são o quê? O entendimento que existe hoje na igreja em geral, não são todos, mas é bem geral, de que apóstolos e profetas são os líderes da igreja, e que toda igreja tem que estar debaixo da cobertura dos apóstolos. É uma leitura anacrônica e errônea de Efésios capítulo 2, versículo 20, que os apóstolos e profetas lançam fundamento, ou são fundamento da igreja. Então, a partir disso, tem esse pensamento meio errado de que os apóstolos e profetas são os líderes que a igreja tem que submeter. Então você tem meio que uma bagunça aí nisso da igreja. Então qual que é a sua leitura quando fala que o fundamento dos apóstolos e profetas? Era nos ensinamentos? Não, eu creio que, primeira coisa, antes de mais nada, fundamento é embaixo, não é em cima. Então, quando a gente pensa que apóstolos e profetas são os líderes, às vezes isso fica uma coisa parecendo assim, que cada igreja local tem que ter a submissão a um ministério apostólico e profético extra-local. Não tem isso na Bíblia. Isso não está sendo explicado na Bíblia. O que é que você tem? A gente estava falando no almoço sobre isso. Você não tem a parte dos doze apóstolos de Jesus, que a gente chamaria de apóstolo com letra maiúscula, apóstolo com letra minúscula. Agora, você não tem nenhum tipo de ensino dizendo que os cinco ministérios são ofícios. Os ofícios na igreja local são presbíteros. Os presbíteros são oficialmente ordenados para fazer aquilo. Você não tem clareza, não que não possa fazer, mas você não tem clareza sobre ordenação dos cinco ministérios. Por que não tem ordenação? Porque eles não são ofícios, eles são funções, uma unção, uma graça que um presbítero ou alguém que não é presbítero, um líder que influencia o corpo de Cristo como um todo. Então, a liderança da igreja local são presbíteros. Só uma pausa, para ficar claro para quem está assistindo. Porque, às vezes, a gente fala assim rápido na internet. A pessoa fica assim. Tá, mas o que você está falando? Nós cremos que o governo da igreja é o presbitério. O presbitério é formado de presbíteros que são irmãos mais velhos. Isso. Homes. São anciãos. Experimentar. Eles estão lá porque têm caráter. Não necessariamente são mais velhos de idade, mas são irmãos mais velhos que se referem à maturidade dentro do perfil que Paulo estabelece. Então, esses presbíteros, homens de governo, eles podem ser pessoas pastorais, podem ser pessoas... Mestrado. Mas eles não são presbíteros por causa desses dons. Entende? Eles são presbíteros por causa da lista que está lá. Exato, a lista de Paulo. Então, tem a ver com o seu caráter e a sua postura, que começa na sua própria casa, o testemunho público e a sua função de governo dentro da igreja. Mas aptos a ensinar também, né? Hã? Aptos a ensinar, né? Sim, sim. Só que eu acredito que o ato ali de ensinar não é exatamente o que para a gente é ensinar. Entendi. Porque para a gente ensino é muito assim, lousa ou púlpito ou capacidade de pregar muito grande. E o que está ali, na minha opinião, é como um pai ensina os filhos o caminho de Deus. Muito mais mesa do que púlpito. Exatamente. Acho que está muito relacionado com aquilo que Jesus fala sobre discipulado, né? Ensinar minhas palavras. Porque a igreja da época não era uma igreja de púlpito, a igreja que Timóteo escreveu. Era uma igreja na casa, era uma igreja na mesa. Então, ele não está pensando num tipo de... A gente faz esse pensamento assim, de volta, tenta encaixar a nossa cultura na Bíblia, mas é o contrário, né? Então, não é uma pessoa que tem grandes dons de oratória, necessariamente. É alguém que sabe passar para frente o legado da verdade apostólica, do conjunto de verdades das escrituras. Mas vamos chegar lá, por que não tem ensino? Por que não tem escolas e estruturas para isso? A estrutura para desenvolver os ministérios é o próprio ministério. O que eu quero dizer com isso é que, ainda que Paulo tenha tido uma escola, uma escola de Tirano, onde ele ensinou, ele ensinou ali muito pelas limitações impostas sobre ele. Porque muito do que, como se você olhar o ministério de Paulo, muito do que ele ensinou foi ele ir ministrar e tinha uma equipe com ele e essa equipe indo com ele junto e aprendendo as mesmas coisas. Então, como nós não temos hoje uma estrutura sadia onde você tem presbíteros na pluralidade, governando a localidade e conectado com esses, os cinco ministérios, rodando no corpo de Cristo como um todo. Você não tem isso em alguns lugares. Em alguns lugares você tem. Você não tem essa coisa acontecendo constante, então acaba que não tem. Mas vou dar um exemplo com ele. Ele, por muito tempo, ele tinha uma banda que acompanhava ele. Só que se você olhar, vários desses irmãos da banda hoje são pastores e presbíteros e líderes. Entendi. Por quê? Porque foi no processo dele. Ele foi uma escola. Isso. Ele levava as pessoas com ele e ministrava. Então, eu tenho duas escolas que antes da escola verde já tinha duas escolas, a curso de preparação profética e a escola de precursores, que mais ou menos faz isso. Mas mesmo uma escola sistemática, ela não vai dar aquilo que você puxar a pessoa e ela ouvir você pregar três vezes o mesmo sermão, só um exemplo, em três lugares diferentes, ver a ênfase que você dá, a mudança, como que você lida com os pastores, como que você sente, como que você se entristece. É esse caminhar junto e eu acredito que é a melhor escola que poderia ter. Então, eu acho que mais do que só uma estrutura é isso. Eu vejo, por exemplo, na escola verde, mesmo a gente ensinando muita coisa para as pessoas, o contato pessoal delas conosco, vendo a nossa humanidade, é uma das coisas que mais gera impacto nelas. Entendi. Esse relacionamento, eu acho que é uma chave para essa questão. Interessante. Tem uma coisa que vale a gente infelizar, é que por muito tempo, vamos falar um pouco do profético, havia uma ideia de algo tão místico, tão místico, que era que vai, tipo assim, vai cair um negócio aqui, a pessoa vai profetizar, então não há necessidade. Então, é quase que era um processo. Então, não tem como treinar, ensinar. Exatamente. Exatamente. São pessoas especiais. São pessoas super absurdas, power ranger vermelhas. Ou super predestinadas para aquilo. Então, não tem como você participar com a sua vontade, querer ser. E são pessoas que tinham aquele estereótipo, pessoas que não se relacionam com o corpo, são pessoas duras, inacessíveis, e são pessoas que vivem entre o céu e a terra, por isso não tem vida com o corpo e estão sempre naquele lugar distante, dando tiro de longe. Então, se criou um estereótipo da figura profética, que é um cara super especial que Deus escolheu... E nessa descrição sua, ele é isolado. Totalmente isolado. Entra nisso, né? Porque o pastor tem a equipe pastoral. Então, queira ou não queira, está formando uma galera. Agora, o profeta, vamos dizer assim, não teria essa equipe profética. Na nossa comunidade, nós temos aulas e ensinos sobre isso, mas melhor do que isso, nós temos um grupo, onde quem quer crescer nessa área, ele reúne com o Guilherme, que é o primeiro irmão que eu separei para isso, é a nossa comunidade, e fala, você é um cara que tem dor para isso, então você vai ser o irmão que vai servir outros no profético na nossa comunidade. Ele ajuda. Muito bom. Ele ajuda tanto que ele está ajudando agora o Fábio também na escola junto. Então, é uma pessoa que já está há tempo formando, mas como é que aconteceu? Como é que ele cresceu? Ele estudou comigo no CPP, no curso de preparação profética, e continuou andando comigo, depois ele andou com outros irmãos, ele foi observando, foi aprendendo. Então, essa convivência, ela faz mais diferença do que só um curso. Um curso vai fazer diferença em termos teóricos, claro, precisa, é importante demais, mas o relacionamento com outros ministérios que estão um pouquinho na frente e você servir eles, isso foi que fez a diferença para mim, por exemplo. E aí, baseado nesse falso estereótipo, como que a gente começou a pensar junto? A gente pensou muito junto sobre isso, a gente está falando de 10 anos de conversa e briga. Se você soubesse como que foi quando eu conheci o Coelho, que eu sabia que ele era um cara profético, eu desconfiava. Não, depois você conta o que você fez comigo. Pera aí, você vai falar. Você tem uma história tão boa, irmão. Não, eu tenho várias também, mas tudo bem. A gente pode contar o dia que a gente foi na igreja com os demônios congregaram. Isso. Mas a gente ficou pensando muitos anos sobre isso, como colocar em prática uma cultura que pudesse empoderar, treinar pessoas. Então, a primeira coisa que a gente precisou entender é que o nosso serviço profético ele precisaria ser comunitário, corporativo. Então, isso foi o primeiro ponto. Quando você lê aquele protocolo profético de Paulo em Coríntios, você vai ver que ele está falando o tempo todo de um protocolo de um profético que está funcionando dentro do corpo, é corporativo. Tratando-se de profetas, falem dois, os outros julguem. Então, a submissão... É a igreja profetizando para a igreja. Então, é mútuo. A submissão mútua. Ele falando até de como as mulheres deviam profetizar, como os homens deveriam profetizar, como que deveria lidar com os dons. Se a revelação... Está alguém falando... O Espírito vem e traz uma revelação. O outro silêncio. Olha que doideira. Tem um cara falando e o Espírito vem e traz uma revelação para ele. Eu silencio para que ele comece a falar. Então, se não tem submissão mútua, se não tem uma consciência corporativa, isso nunca vai acontecer. Ninguém vai calar para dar espaço para o outro. Porque isso não é aquela situação antiga de alguém, enquanto o pastor prega, se levanta, falando em línguas e faz o pastor parar... Não é disso. Porque ele não está falando quando alguém ensina. É quando é um conjunto de pessoas profetizando que tem cooperação. Então, esse foi o primeiro ponto, a gente trazer esse entendimento corporativo. E isso nos leva ao segundo ponto, que é, antes de a gente ensinar qualquer coisa, a gente deveria praticar isso na vida da igreja. Então, eu não posso ficar falando de teoria. Eu tenho que falar daquilo que eu vivo. E a maneira que a gente vai viver o profético, principalmente de forma neotestamentária, é na vida da igreja. Então, nós começamos a desenvolver... A gente viveu isso no Rio, viveu isso aqui em Montemor. Eram grupos, comunidades, igreja, igreja, onde a gente começou a enfatizar os dons, atividade profética, e a igreja começou a se tornar profética. Então, não era uma igreja que tinha muitos profetas. Era uma igreja que tinha pessoas de vários tipos que profetizavam. Então, eu profetizo, a minha esposa profetiza, o baterista, até o baterista profetiza. Então, tem o pastor que vai profetizar. Então, tem o irmão que é empresário, ele pode ter um... Então, a gente começou a trabalhar isso na vida da igreja. É isso, porque ele fala do 5.7 para equipar o santo. Exatamente. E isso é o santo sendo equipado. Isso é todos eles agindo em um dos aspectos, pelo menos, do ministério profético. Outra coisa que a gente procurou pensar foi qual é o tipo de teologia específica... Porque, ainda que todos os ministérios tenham que entender teologia em termos gerais, quais seriam os elementos da teologia que alguém que tenha chamado para o ministério profético precisa aprender? Então, um deles é óbvio, a escatologia. Mas a escatologia não é o único. Escatologia é, se for se pegar com o pé errado, você vira conspiração e não escatologia. Entendi. Então, entender sobre o plano de Deus... A revelação de Jesus de Gênesis e Apocalipse. Isso. Essas coisas... Existe uma expressão que o Harold, meu pastor, sempre usou, que ele dizia o seguinte, que o que ele ensinava nas escolas sobre o ministério profético é como se fosse a pista onde o avião pousa, e a unção e o dom profético é o próprio avião, pousando, descendo, subindo. Então, o grande lance é o avião voar, o grande lance é a unção do Espírito Santo atuar, pessoas com unção, com autoridade, profetizarem, ministrarem, mas elas precisam de um fundamento teológico, um fundamento bíblico, e aí a gente tem esse fundamento bem claro na mente sobre o plano de Deus, sobre escatologia, sobre história da igreja, e esses elementos, eles então formam a base para que alguém possa profetizar de maneira saudável em termos teológicos. Em termos práticos, ela tem que profetizar no contexto da igreja. Tem outras coisas que, basicamente, existe um tipo de aprendizado que a gente recebe, que é o tentativo e erro. Então, são anos também da gente tentando, e errando e acertando. Então, uma das, por exemplo, principais áreas que eu enfatizo é que o ministério profético não é GPS de Deus, não é God Position System. Então, assim, você não é o GPS de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que GPS é impessoal. Dobra aqui, dobra ali, vai para cá, vai para lá. Não, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo, agora essa direção. Não, espera aí. O profeta, antes de mais nada, e para mim isso é o que consegue encapsular esse pensamento profundo, é a mostra 7, que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos dos profetas. Quando eu olho para esse versículo, eu penso, não é que o profeta é alguém que tem uma letra P na testa, assim, predestinado a ser profeta, e que, então, se Deus quer fazer algo, ele tem que falar com aquela pessoa. Não é isso. Mas que, sempre quando Deus quer fazer alguma coisa, ele procura alguém para conversar. E quem dá ouvidos para ele, recebe o nome de profeta. Então, para mim, profeta é simplesmente alguém, um profeta, assim, full time. É alguém que é amigo de Deus em tempo integral. E o tipo de discipulado que eu quero transmitir para as pessoas, tanto na escola a ver, quanto nos outros momentos que eu ministro em prol de levar a pessoa para isso, eu estou tentando diminuir esse hype que acontece de... Sou um profeta. Uma vez, um cara chegou para o Arlindo e falou assim, Muito prazer, missionário Marcos, nove donos do Espírito Santo. Então, assim... É legal que ele deu o nome, né? É tudo bem. Mas eu duvido que o missionário Marcos, que ele se arrependa, então. Então, assim... Parece que é, tipo, a insígna, assim, nove donos do Espírito Santo, cinco ministérios, fui no inferno três vezes, saí na mão com o diabo. Peraí! Não é assim. A Bíblia não é um livro que está enfatizando o poder e a glória do vaso. Então, ele está enfatizando a glória do conteúdo interior. Então, quando a gente vai pensar em profetizar, ao invés de pensar assim, Olha quantos donos eu tenho. A gente tem que pensar assim, eu tenho um amigo, é o Espírito Santo. E o que ele quiser fazer, eu vou andar com ele, ser amigo dele. E ele vai fazer o que ele quiser fazer. E é isso que eu estou tentando ensinar para as pessoas. Ao invés de elas serem os superpoderosos, curandeiros e revelantes, seja amigo de Jesus. Porque, talvez, em algum momento vai ser revelação, outro vai ser cura, outro vai ser limpar o banheiro, mas faz com ele. E essa é a coisa mais profética que eu poderia ensinar. Eu vi uma vez num podcast, o cara falou assim, sabe quando o cara falou uma frase, ele falou que ele ensinava os filhos dele e tal, que o propósito da vida é descobrir o seu dom. Entendeu? Então, o propósito da vida é descobrir o seu dom. Então, é que a palavra para a gente não fica tão clara, porque dom significa presente. Em inglês é gift, então é mais fácil. Então, o propósito da vida é descobrir o seu dom. Qual é o presente de Deus para você? Ele falou, mas a missão é descobrir para quem você tem que entregar. Porque o dom de Deus para você tem uma etiqueta com o nome de alguém. E aí que está a revelação. Não é seu, né? A grande mudança que tem que acontecer no corpo de Cristo é que dom é presente e não habilidade. Dom é um presente que o papai me deu. E o mais legal, assim, eu gosto de ensinar isso para as pessoas, por exemplo, em uma aula de cura, por exemplo. Vamos supor que o Fábio estivesse doente e eu orei por cura. Onde está o dom de cura? Normalmente a gente vai pensar o quê? Que o dom de cura está em mim. Eu tenho o dom, o poder de curar. Mas se cura faz parte das manifestações do Espírito, que Paulo chama de presente, quem ganhou... Quem vai receber o presente? Foi quem foi curado. Não é isso? Então, é muito mais pensar assim, eu sou amigo de Jesus e eu entro na dispensa de Jesus e eu pego presentes de Jesus para as pessoas que Jesus quer abençoar. Exato, exato. Ao invés de ficar pensando assim, meu Deus, eu sou forte, eu tenho todos os nove dons, cinco ministérios. Não. Daí vai a arrogância. Para construir o seu império, né? Exatamente. É que dons não são realidades que eu recebo para estabelecer meu pedigree, né? Isso. Mas são... Manifestações. Mas são uma manifestação do Espírito para que eu possa compartilhar. Você falou... Eu sentei do seu lado rapidinho na conferência e estava falando com o Duane, né? E ele fez uma pergunta. Por que que dos dons espirituais o que a galera acaba tendo mais uso e desenvolvendo é o de línguas? É, porque é o único que edifica a si mesmo, né? Então é o único que as pessoas buscam. Isso, para si mesmo. Por que que toda vez que alguém... Caraca, você é egoísta até nos dons. Não, mas é fato. Não tem problema você querer, mas você olhar o geral... Mas isso é uma marca no comportamento idólatra. Então a minha busca é em hora em línguas. Quando eu oro em línguas, ok, eu já recebi tudo o que eu precisava. Entendeu? Agora eu sei edificar a mim mesmo. Mas é o único dom que edifica a si mesmo. E a doutrina do batismo com o Espírito Santo que diz que assim, fui batizado agora, recebi um selo, acabou e pronto, já tenho tudo o que eu tenho que receber. Ela tira um pouco esse pensamento de que eu tenho que continuamente estar sendo cheio. Não é uma vez e acabou. Porque, se a gente for olhar o livro de Atos, você vai ver que em Atos 2, o Espírito cai e eles são cheios do Espírito. Mas em Atos 2... Mas em Atos 4... De novo. As mesmas pessoas que estavam em Atos 2 continuam orando por um revestimento de poder. E a Bíblia diz que o lugar treme, o Espírito cai e eles são cheios do Espírito de novo. Então, existe um batismo, uma imersão em Atos 2, mas em Atos 4, as mesmas pessoas receberam um novo batismo, uma nova imersão no poder do Espírito. Então, vamos lá. Por que não tem ensino tanto sobre isso? Primeiro, porque tem muita gente andando fora do contexto do corpo de Cristo. Profetas, eles precisam aprender que mesmo sendo profetas, se é que o cara é, o cara pode ter só um dom de profecia. Vamos supor que o cara seja um profeta mesmo. E lembrando que não é um título, é um serviço. É um serviço. Vamos supor que a pessoa tem o chamado para isso. O que ela tem que aprender? Ela tem que aprender a submeter ao pastor na igreja local. Por quê? Porque a unção que ela carrega deve ser para servir aquela igreja. Para trazer uma palavra numa reunião de oração, trazer uma palavra numa reunião de liderança, para compartilhar algo positivo. E a gente costuma ensinar para as pessoas protocolos. Por exemplo, a gente pode ensinar até mesmo um protocolo sobre como entregar uma profecia por e-mail para a sua liderança. Por quê? Porque às vezes você chega para falar para a liderança e pode ficar nervoso. Pode exagerar. Pode... Jesus falou até aqui, mas aumentou um pouquinho mais. Então, às vezes, a gente ensina as pessoas a entregar um e-mail. avisa o seu pastor que você vai e escreve. Você pensa, eu senti isso, isso, isso. Coloca isso do início, base bíblica, explica e entrega com uma linguagem. Como que eu devo me referir? A primeira coisa é isso. Por que as pessoas não se desenvolveram debaixo de um relacionamento saudável com o Ministério Pastoral? E tem gente que vai falar assim, mas minha igreja não é saudável. Sai e vai e procura uma saudável. Esse negócio de ficar responsabilizando os outros, de por que minha igreja não é boa, planta uma igreja ou procura uma igreja boa, mas para de culpar os outros. Seja responsável. É, e tem a questão também do serviço. Você servir um lugar independente. Isso. Porque, gente, vamos ser sinceros, todo mundo vai falar que a igreja está ruim, a igreja está mal, tem cheio de problemas. Para falar mal da igreja não precisa de muito dono profético. Vamos só lembrar da igreja de Samuel? É, a igreja de Samuel era boa. A igreja de Samuel era tensa. Ele estava ministrando ao Senhor, servindo ao Senhor, sob a liderança. de um sacerdote cego. Que não discipulava seus filhos. E os presbíteros da igreja roubavam oferta e ainda se relacionavam sexualmente com as mulheres no mesmo lugar onde estava a arca. Essa era a igreja de Samuel, mas estava escrito lá. E Samuel ministrava ao Senhor. Samuel, dia após dia, ministrava ao Senhor. Por quê? Porque havia um caos naquele lugar, mas o foco do desenvolvimento do ministério do profeta Samuel não era olhar para aquilo que estava acontecendo, mas olhar para a presença. Ele estava ministrando diante da arca de Deus. Então é possível isso. Até que um dia a voz do Senhor veio sobre ele e ele foi levantado como um profeta. Então talvez, você que está nos assistindo, aprender a servir em ambientes de... Contrariedade. Contrariedade. É isso aí. Vai ser seu trem, né? Isso faz parte do desenvolvimento de uma pessoa profética. Durante o meu desenvolvimento no ministério, por exemplo, o Harold, que já gravou aqui, ele é um cara superprático. Muito. Ele é um cara... Agora está disciplinando também. Ele é muito prático e eu sou muito abstrato. Eu sou muito assim, sabe, avoado. Então eu tomei muito na cabeça, mas era bom. E não tomei na cabeça coisa profética, coisa prática. horário, dinheiro. Mas só que essas coisas foram quebrando a minha vida para eu ter condições hoje... Autoridade para você profetizar. Hoje eu posso chegar no púlpito de uma igreja que nem é carismática, que nem crer nos dons e profetizar sem dizer que eu estou profetizando. E eles nem sabem. É. E as pessoas sentem, nossa, eu senti um negócio forte, eu sei o que está acontecendo. E assim, abrir a Bíblia, pregar normal e o Espírito Santo estar atuando profeticamente, mas foi anos eu sendo quebrado para eu conseguir... Quando eu quero soltar, eu solto. Essa submissão até eu diria aos outros dons. Isso. Você falou até do pastor. A vida da igreja. Mas a vida da igreja. Você concorda comigo que... Eu não posso falar de todas, mas várias das heresias é um ministério sozinho? Com certeza. Várias heresias são ministérios sozinhos, que tem uma ênfase doutrinária específica. Isso, é. E de repente ele rebenta com submissão ao corpo e ele cria uma igreja própria que não é uma igreja, é um ministério que enfatiza só aquele lado. E a principal marca de um engano é ele não saber que está enganado. Sim. E por que ele não sabe que ele está enganado? Porque ele não tem um amigo do lado para dizer que ele errou o caminho. A chave para não ter engano não é o ser perfeito. A chave para não ter engano é ouvir o outro. É como é. É. Isso aí que o Angelo, voltando àquela linha do tempo que eu estava falando, a primeira coisa que a gente estabeleceu é que a gente precisava servir na vida da igreja. Então a gente precisa ser profético na vida da igreja. Primeiro ponto. Segundo ponto foi a gente precisa agora estabelecer nos ambientes que a gente está uma cultura profética. Então, a maneira como eu funciono profeticamente tem que afetar a igreja onde eu estou servindo e as pessoas, leigos, teólogos, pastores, eles precisam ser afetados por isso. E o terceiro ponto é que para a gente ter autoridade para ensinar no Brasil, a gente vai ter que submeter um pastor aí. Então o Ministério Profético, sem ter alguém para dizer não, vai dar de cara com a parede. Eu briguei com vários amigos meus por muito tempo dizendo que eles tinham que ter clareza, porque muita gente fala assim, ah, eu presto contas a fulano e tal. Me dá o telefone. Tem gente que, por exemplo, trabalha em rede social e a pessoa que pastoreia ele não lida com rede social. Então, assim, gente que é influencer, né? Então essa prestação de contas ela é fraca, porque a pessoa não sabe onde é que você está errando. Então, eu por anos eu fiquei forçando meus amigos a entrarem em uma clareza maior na prestação de contas e o Fábio foi um dos únicos meus amigos do passado que entraram nisso e casualmente ele decidiu fazer isso em relação ao meu pastor. Então a gente é pastorado pela mesma pessoa, pelo Harold, no quesito de ministério. Então, é muito interessante que o jeito que ele aperta não é assim. É em tudo. É em quanto você está gastando, como você está vivendo, como está a sua família. Só que isso, para mim, me deu paz. Quando o Coelho falou eu quero começar uma escola. Eu falei, ah, eu vou junto, eu vou com os dois pés, porque eu tenho segurança de que existe uma base que está sendo construída de caráter. Então, mas todo esse caminho que a gente está, essa história, né? servir na igreja, criar ambientes na igreja e se submeter a uma pessoa mais madura, que nós estamos falando de um cara que funciona profeticamente há mais tempo que a gente tem de idade. Então, ele sempre fala para a gente, eu não estou aqui para dizer o que vocês têm que fazer, mas o que vocês não têm que fazer, eu sei. Muito bom, muito bom. Porque ele sempre fala assim, se seja criativo, se for para errar, erra uma coisa diferente. Erra uma coisa diferente. Então, a partir disso, então, a gente entendeu que era o tempo de criar uma escola. A gente viu profeticamente, vamos dizer, que era uma escola, vamos dizer, para fora. Era um tempo para isso. Porque já tinha escolas dentro. Então, a gente trabalhou com escolas a partir de comunidades mais de 10 anos. Muito tempo. Então, mais de 10 anos. Só que agora, ano passado, nesse ano ainda, nós estamos nesse ano, nós estamos em 22, nós começamos a escola para fora. Então, a gente acredita que esses 10 anos foi um tempo de maturidade para a gente poder falar, gente, vem para São Paulo, vem para Curitiba, fica um dia aqui com a gente inteiro e a gente vai. E como é que a galera pode acessar isso aí? Então, tem um Instagram, que é a Escola V, e nesse Instagram a gente divulga esse ano que vai entrar agora, 23, a gente vai fazer um sábado por mês em São Paulo, de dois em dois meses em Curitiba, um dia inteiro, um sábado inteiro, as pessoas, vem gente de tudo quanto é lugar do Brasil, vem gente de tudo quanto é tipo de... Outro dia, chegou um pessoal lá da igreja do Guilherme de Carvalho, eu falei, gente, vai embora. Chegou gente da Episcopal, de Recife, Congregação Cristã, eu falei, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Então, e qual que foi a diferencial? Por que que a escola, é um ano de escola sem B.O., onde nenhum pastor nos odeia e não deu nenhum... Não, porque isso sabe que é... Escola profética é... Nenhum pastor nos odeia e está tudo bem. Porque essa escola não é um ajuntamento para a gente dar munição para as pessoas baterem na igreja e nos pastores dele. Muito bom, muito bom. Porque o primeiro ponto é essa conversão. E acho que depois de 12, 13 anos pastorendo uma igreja, eu consigo ter a perspectiva do pastor também. Eu nunca deixei de agir como profeta, mas tendo a perspectiva do pastor me dá a base para poder lidar com certos problemas. Então, assim, quando eu solto certas brincadeiras e piadinhas, no fundo, tem um negócio dizendo, eu sei o que eu estou dizendo porque eu fiz. Fiz o errado, fiz o certo. Fiz os dois. Então, assim, isso de poder ter praticado na vida da igreja me ajuda hoje a ter base para explicar para os pastores como eles pastorearem pessoas com dom profético. Essa é uma área que eu gosto de trabalhar. E a outra é pessoas proféticas saberem lidar com os pastores. Essas duas realidades precisam de saúde hoje, conversar. E a ideia não é que nós não somos o Espírito Santo que vamos dar os dons para as pessoas. É, jamais. E botar embaixo o chamado de ativação. Nós vamos ajudar as pessoas a desenvolver aquilo que o Espírito está dando para elas. E assim como o Guilherme está aqui e ensina as pessoas a pregar, ensina as pessoas a como se relacionar com a Escritura de forma sistemática, ensina com relação ao grego, os dons também podem ser instruídos. Não é que a gente vai ensinar a pessoa tipo assim, agora você fala assim diz o Senhor. Não é isso. Ela já tem uma pulsão interior para profetizar. O que a gente vai trazer são parâmetros bíblicos e éticos para que ela ao profetizar ela edifique e não destrua a obra de Deus. Basicamente é isso. A gente não vai dar para a pessoa o dom não tem, a gente não é Espírito Santo. E os ambientes de escola o Ângelo gosta de usar essa expressão que eu roubei para mim é um chão macio para cair. Na verdade eu roubei do Larry Crabb. A gente vai roubando. Ele roubou de alguém, com certeza. Roubo como um artista e mixo como um DJ. Então vou deixar na descrição aqui vou dar um spoiler que vai ter em Bragança também. Em algum momento vai ter em Bragança. E vai ter esse? Este ano online também. Eita, meu Deus. Muita coisa nova. Bragança, pode falar? Bragança vai ser segundas-feiras ainda. Segundas-feiras. Meu Deus, se preparem. Então eu vou deixar aqui o Instagram na descrição. Mas fala para mim como é que você conheceu ele. Então. Tinha muito... Cuidado com o que você vai falar que eu tenho várias histórias a seu respeito. Pode contar, pode contar. Não, que ele gosta de falar dos meus anos passados. Não, não é erro não. Não é erro não. Pelo contrário. Eu ouvia falar do Fábio. É aquela coisa, aquele mundo de Facebook. Todo mundo se conhecia e conversava e tal. E eu ouvia falar do Fábio. E por algum motivo ele sentiu a direção do Espírito Santo que ele tinha que ir me conhecer. Tinha que ir até a Montemor e tal. E aí ele foi a Montemor. Esse que ano? Mais ou menos. 2010. Alguma coisa assim? Foi por causa do Michel. Eu conheci o Michel do Rio. Isso. E aí o Michel falou do Ângelo. A gente trocou um message. O Ângelo já conheceu porque ele era o terror do Facebook, né? Naquela época. Nunca fui, né? Nunca respondi coisas que confundem mais do que esclarecem. E aí eu senti de conhecê-lo. Continua a sua história. E aí ele foi... E eu... Assim, vamos testar e ver se ele é profeta. Não, mas só para lembrar que eu não falei nada que era profeta. Não, mas todo mundo dizia que ele era. Entendi, entendi. É profeta. Então, beleza. O que eu fiz? Eu tinha que dar uma aula de história da igreja numa igreja em Campinas naqueles dias. Então, eu falei Fábio, ele estava na chácara naquela época que eu morava na chácara em Montemor. Vamos lá comigo para Campinas. Vou dar aula. Aí eu dei a aula de história da igreja e eu acredito que eu peguei e fiz um gancho da aula. Acho que a aula falava sobre dons, sobre movimentos carismáticos do mundo. Eu terminei a aula falando assim e o Fábio vai dar um exemplo de como se profetiza agora. Profetiza aqui umas pessoas, Fábio. Ele não sabia o que ia fazer isso. Cara, do nada, do zero, você me avisou hoje que eu ia pregar. Falei cinco minutos antes. Mas eu não falei para ele. Entendeu? E aí... Eu não ia te falar. Ia ser bem legal. Eu falei, eu vou falar. É legal. Aí ele começou a profetizar com precisão total para todas... Eram poucas pessoas. Eram umas 15, 20 pessoas na igreja, tipo uma escola bíblica dominical, só durante a semana. Ele foi profetizando uma por uma. Uma por uma. Uma por uma. Com precisão total. Aí, quando chegou na última, ele foi vindo do banco, dos bancos da igreja, do banco de madeira. Quando chegou nessa ponta aqui, que era onde eu estava, ele chegou para uma senhora e ele foi profetizar e travou. Aí ele olhou... E o que houve com o Fábio? Sua mente, você tem algo na sua... Ele tentava dizer, não conseguia. Aí a mulher de trás, ela tem uma mental, ela não está te entendendo o que você está falando. Ele já tinha discernido o problema, só que ele não conseguia falar. Ele é profeta mesmo. Vamos ser amigo agora, então. Não, sem noção. Não, teve a segunda. Segundo teste, né? Que foi da aula. Ele me botou para dar aula em frente do seu Roberto. O pai da Elisa. Brabo! E esse encontro com o Ângelo foi muito importante para tudo que a gente está fazendo hoje por dois motivos. Porque eu tinha uma ênfase muito da questão dos dons e da atividade, da operação profética, né? E era muito focado nisso. O Ângelo, ele tinha um foco maior na questão da palavra profética, do plano profético, da clareza no que se refere às escrituras, de como colocar as coisas no lugar. Então, quando a gente se encontra, acho que foi um foi um um casamento que trouxe muita força. A gente gastou um ano, eu acho, pelo menos, né? Toda semana, uma vez por semana, a gente ligava o Skype e ficava madrugada todos estudando a Bíblia junto, eu compartilhando com ele o que eu estava aprendendo, ele compartilhando comigo e aí foi aprofundando tanto teologia quanto experiência, né? Acho que foi um ano que a gente ficou assim direto. E todo esse processo faz com que hoje a gente consiga criar espaços para treinar pessoas muito relacionado a todos esses processos, esses protocolos e também com relação aos dons, atividade, a palavra profética, porque o pessoal acha que vai lá na escola V e vai ser só eu vou ensinar sobre os dons e a gente vai ensinar sobre cura, sobre tudo isso, mas também todo mundo vai ter que levar um caderninho, e nós vamos abrir esse livro aqui e a gente vai entrar profundamente porque é o testemunho de Jesus. Diz que alguém teve uma aula de Daniel que alguém falou assim para, para, para que eu não estou aguentando. Vou fechar o Vitro sangrando. porque o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia, então a gente está muito focado nisso e estamos aí, né? Isso aí. Que demais. Poxa, que Deus continue dando sabedoria e discernimento para vocês fazerem isso porque é muito necessário para o corpo de Cristo que eu gosto muito da forma que o Alan Hersch coloca como um sistema do corpo de Cristo. Então ele até nem foca tanto em uma pessoa, mas como um sistema, assim como do mestre é um sistema, do pastor, do apostólico é um sistema, como o cardiovascular, intestinal, neuronal, né? E se não há saúde ali, afeta todos. Agora, vamos falar então do, vamos apelar para o dom profético. Ok, ok. Vamos profetizar para quem está nos comentários. Está você. O que que vocês têm discernido de mudanças que vocês perceberam depois do que a gente viveu 2020, 2021, pandemia e tudo o que aconteceu? O que que mudou para vocês em relação à movimentação da igreja? E aí, eu acho que teria mais sentido a gente falar brasileiro. Eu? Quer começar? Eu começo. para mim, assim, a minha perspectiva não mudou, mas eu acredito que houve uma ênfase muito grande. E para mim, todo esse processo, a gente se fala muito sobre isso, vários momentos o Senhor enfatiza Joel para mim. Para nós, né? Joel. Joel é como se fosse um livro que para mim fosse um... Ali tem um mapa para a gente entender o que o Senhor está pedindo de nós nesses dias. por quê? Porque a gente está falando há décadas que no Brasil vai haver um derramamento do Espírito que vai provocar o Brasil para se tornar um celeiro de missionário para as nações. Então, isso tem sido falado, falado, declarado, orado, intercedido. Só que o livro de Joel parece que é um mapa. Por quê? Porque a profecia que todo mundo cita em Joel 2, 28 fala o seguinte, depois dessas coisas, derramarei o Espírito sobre toda a carne. Então, está dizendo o seguinte, que para ele derramar o Espírito sobre todas as nações, esse último avivamento, porque ali vai falar o seguinte, antes do grande e terrível dia do Senhor, ou seja, antes de Jesus voltar para estabelecer o reino mecânico sobre a terra, ele vai derramar o Espírito, não apenas sobre os judeus, porque isso não se cumpre plenamente em Atos 2. Atos 2, essa profecia, ela começa a se cumprir, então ele começa a derramar o Espírito sobre os judeus, mas ele continuou derramando e ele vai chegar num momento que ele vai derramar sobre todas as nações. Então, antes do grande e terrível dia do Senhor, o Espírito vai ser derramado sobre todas as nações, ele vai ser derramado sobre todas as gerações, porque fala de um avivamento familiar, está falando de família, pai, filho, criança, jovem, ele vai ser derramado sobre todas as classes sociais, porque ele fala que até sobre os servos, então ele está falando, então vamos lá, estou falando muito rápido, né, o Espírito vai ser derramado sobre todas as etnias, todas as idades, vai ser um avivamento familiar, um avivamento que vai tocar toda a sociedade, teólogos, leigos, ricos, pobres, africanos, brasileiros, americanos, e esse derramar vai produzir um testemunho profético, porque eles vão profetizar, essa palavra profética vai provocar sinais, abalos, nos céus e na terra, Jesus cita em Semantão 24, e o que vai dar? Ele diz que no dia do Senhor, todo aquele que invocar o nome será salvo, então, vai dar numa explosão missionária, numa grande colheita de almas, que finda, a profecia finda, dizendo que aqueles que serão salvos correrão para a Sião, estão falando de Jesus sentado no trono, a gente crê, Jesus está sentado no trono esse ano, está governando o mundo, só que a gente olha essa profecia, a gente celebra, cara, isso vai acontecer, nós cremos livro, só que, isso acontecerá depois dessas coisas, então, para a gente chegar em Joel 2,28, a gente vai ter que passar para o Joel 1, então, para mim, primeiro, o Joel 1 começa com a crise, que Deus envia, é uma crise que Deus envia para trazer o povo dele para ele novamente, então, o profeta diz que primeiro, os líderes, os anciãos, vão ter que se arrepender diante do Senhor, depois, diz que esse arrependimento dos líderes precisa provocar uma assembleia solene, e a palavra ali, olha, eu vou citar hebraico na frente do Guilherme Nunes, na verdade, é grego, não é isso? Da septuaginta? Porque a mesma palavra é usada na septuaginta para a eclésia, né? A palavra assembleia solene em Joel, na septuaginta, é a eclésia. Então, está falando de uma assembleia, depois você me fala, está falando de uma assembleia, aí ele fala, chama os anciãos, tira o jovem da lua de mel, tira a criança do peito da mãe, e vamos fazer um grande ajuntamento de arrependimento, de jejum e de conversão a Deus, aí diz, e ele vai restituir, aí chega no, depois dessas coisas derramadas. Então, eu penso igual, eu digo que, tem uma frase que eu gosto, que é assim, em tempos de, e por isso que eu abri aqui o Salmos, em tempo de Salmo 2, a igreja precisa de uma resposta de Joel 2 para experimentar Atos 2. Então, Salmo 2 fala, por que as nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo, rompamos as suas correntes e livremos-nos de suas algemas. Então, o que está acontecendo aqui nesse Salmo, certamente, vai intensificar no futuro, mas já é uma realidade agora, que os reis da terra e os príncipes são duas realidades. Uma é a realidade governamental, ou seja, aqueles que têm autoridade sobre governos, sobre reis, mas aqueles também que têm autoridade sobre a cultura como um todo. Então, são autoridades governamentais literalmente falando, reis e tudo mais, governantes, presidentes, mas as autoridades na cultura, na economia... É um sistema do mundo de forma geral. E eles estão juntos fazendo uma conspiração. contra Deus e contra Jesus. Está muito claro. Só que a questão é, eles não conseguem tocar Deus e Jesus. Então, o que eles querem? Rompamos suas correntes, livremos-nos de suas algemas. Quais são as correntes e algemas que Deus colocou sobre a cultura? são os limites da moralidade judaico-cristã. O valor da vida, o valor da família, esses elementos centrais que estão na cultura por causa do pensamento. Então, por exemplo, de onde vem toda a discussão da questão de gênero? vem de uma pessoa, Kingsley, que não concordava com os valores judaico-cristãos quanto à sexualidade. E ele, então, trabalha para tirar isso. Em outras áreas da sociedade, a mesma coisa acontece. O que incomoda as pessoas é sempre o tal do judaico-cristão. O que são os valores judaico-cristãos? É esses valores e ética moral oriunda do Sinai e que é introduzido pelo cristianismo no mundo. E eles estão dizendo aqui rompamos as suas correntes, livremos-nos das suas algemas. E aí, a próxima parte diz assim aquele que está sentado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. E aqui é uma coisa interessante porque nossa perspectiva quando a gente olha essa conspiração toda no mundo contra os valores do reino, a gente parece ficar desestabilizado. Mas Davi tem uma... A resposta deve ser desespero. Isso. Mas Davi tem uma visão do trono. Ele vê que Deus está no governo de tudo e está zombando e ele repreende na sua ira, aterroriza esses líderes no seu furor dizendo... E é interessante que ele aterroriza por meio do que ele diz. E o que ele diz? Eu mesmo constituí meu rei em Sião, meu santo monte, ou seja, a palavra de Deus é reino. Eu tenho um rei, eu tenho um reino, eu já elegi ele, não é o quem vocês vão votar, A, B, esquerda, direita, não, quem eu elegi é uma pessoa específica. Então, esse tipo de mentalidade que precisaria. E aí, no versículo 7, é o próprio Senhor falando, o Senhor Jesus dizendo, proclamarei o decreto do Senhor e ele me disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. pede-me e eu te darei as nações como herança e as extremidades da terra como tua propriedade. Muita gente ora isso e não tem problema pessoas orarem isso. Mas o fato é que ele está falando sobre um tipo de oração que o próprio Jesus foi chamado para fazer. Porque é o filho, ao filho é dado pedir as nações como herança. Óbvio, a gente pode orar junto. Jesus, nós queremos que as nações sejam tu e tudo mais. e ele termina dizendo, agora ó reis, então essa é a palavra que a gente deveria deliberar, sejam prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência, adorem o Senhor com temor e regozijem-se nele com tremor, beijem o filho para que ele não se ire e não sejam destruídos no caminho, porque em breve sua ira se acenderá, bem-aventurados todos os que confiam nele. Então, eu creio que nós estamos dentro do livro de Joel em termos de qual é a resposta que nós temos que dar. Nós estamos dentro do Salmo 2 em termos de qual o cenário que nós estamos vivendo e nós temos diante de nós atos 2, derramamento do Espírito Santo para cumprir a grande comissão como proposta daquilo que a gente precisa de entrar no futuro. Eu quero falar, desculpa, eu quero falar algo bem sério aqui e aí vocês podem completar. Essa postura de Joel ela precisa ser levada muito a sério. Por quê? Porque hoje a gente está vivendo um clima de desespero e também um clima de vamos resistir. Vamos pegar a espada e arrancar a orelha de bala. Exato. Vamos todo mundo pegar a espada e vamos para cima. só que a postura que o Senhor pede em Joel não é se levante agora para resistir contra o sistema do mundo. A postura é povo de Deus se arrependa. É rasgue o coração e não as vestes. Olha para dentro e não para fora. É uma postura interior e não externa. E aí eu quero lembrar de Daniel. Daniel ele está na Babilônia e o povo está sob um sistema. o que está rolando ali a Babilônia já caiu o império persa está no poder e quando ele ele discerne que o tempo do exílio estava terminando ele não se levanta para orar pedindo perdão primeiro ele não se levanta para orar pedindo perdão pelos pecados do imperador da Pérsia nem do império da Babilônia nem os pecados de Nabucodonosor ele não está se estão pegando ele não está se apresentando para falar olha como é que o mundo é mal olha como o sistema é mal e olha como a gente é bom não ele se postura e ele começa a pedir perdão pelos pecados dele e do povo de Deus e ele começa a se arrepender ele começa a se voltar para Deus o que acontece em Daniel 10 isso acontece em Daniel 9 no Daniel 10 começa uma luta nos céus tanto é que Deus envia Miguel para arrebentar com um príncipe que estava por trás do império da Pérsia por causa porque na terra havia um homem que estava se arrependendo e se convertendo a Deus a nossa postura hoje não é senhor perdoa pelos pecados da esquerda e pela direita senhor perdoa pelos pecados do aborto do casamento gay da agenda sei lá de que nós precisamos primeiramente nos converter a Deus e pedir perdão pelos pecados da igreja a igreja precisa se arrepender a igreja precisa se voltar e os líderes os anciãos vão ter que puxar essa lenha e posso afundar mais o bisturi eu fiz sábado eu estava dando aula sobre profético o pessoal que quer aprender profético na igreja e eu falei assim para eles me deem uma lista de tudo que a igreja precisa se arrepender hoje aí a pessoa começou a falar idolatria falta de unidade falta de fervor falta de paixão por Jesus eu escrevi tudo eu falei então e essa é a palavra que eu sinto para esse tempo que quem vai profetizar ou seja quem vai pregar para a igreja para que a igreja arrependa tem que ter arrependido antes então a minha palavra aquilo que eu tenho sentido não é somente para a igreja nem para os pastores de maneira geral mas muito para aqueles que dizem ter chamado para o ministério profético Jeremias 23 é muito forte para mim que fala se eles tivessem comparecido no meu conselho teriam feito o meu povo não errar então a minha palavra tem sido assim você pode falar que é profeta você pode falar o que você quiser a questão é você esteve no conselho do senhor viu e ouviu a palavra dele ou você está só repetindo coisa do último livro sendo como o pessoal fala sendo um eco e não uma voz profética para mim essa é a questão eu acho que a grande crise que nós temos não é necessariamente a falta de profetas mas é a falta de homens e mulheres proféticos que entram no conselho do senhor que vão parar tudo para realmente ouvir Deus porque está todo mundo pronto para fazer uma agenda e pregar mas a questão é parar para ouvir se não tem isso e aí que a questão é o senhor o pai do Haroldo morreu anelando por isso por ver isso o dia que os profetas os dias que os mestres que os líderes na igreja iriam parar tudo tirar o relógio ligar o celular fechar a agenda e falar assim senhor o que a gente fez até agora o que o senhor fez até agora a gente agradece mas o que a gente tem de força e poder não é suficiente para nos levar onde a gente tem que chegar então a gente quer parar tudo aqui e tem a música que o Bravo fez baseado em Joel não foi? para tudo e ora então existe esse aspecto onde acho que escreveram para William Booth da Exército de Salvação nós já tentamos de tudo um casal missionário falou já tentamos de tudo pregamos o evangelho não tem nada acontecendo aí ele responde tente lágrimas então assim eu acho que é isso que precisava era um ministério profético menos nacionalista menos assim menos repetindo os erros dos anos 2000 e com mais lágrimas com mais sabe tipo assim humildade pano de saco no coração e não externo se a gente tivesse isso para mim esse é o meu encargo com a escola profética ver além de ensinar as pessoas eu quero achar aquelas pepitas de chabado profético e ajudar essas pessoas a não ser uma pedra de tropeço na igreja mas ser alguém que vai ter esse tipo de coração assim vai entrar no conselho do senhor vai ter linguagem teológica para poder discutir com os teólogos por exemplo contra antissemitismo uma coisa muito séria que as pessoas nem estão nem aí então para mim Jeremias 23 a necessidade das pessoas entrarem no conselho do senhor de ouvir de Deus acho que é uma estou desde 2000 desde 2020 falando sobre isso repetidamente que tem um disco quebrado eu sei que as pessoas não sabem o que é isso mas alguma coisa que repete muito assim eu tenho sentido isso a música não repete só para só para encerrar antes de concluir esses dias atrás eu liguei para o Paulo Borges falei pastor estou precisando de um conselho aí ele já jogou essa aí eu não dou conselho entendeu porque Douglas para mim conselho não poderia ter plural conselhos porque na bíblia só tem um conselho que é o conselho do senhor então meu conselho você entra no conselho do senhor pronto perfeito vou usar sempre as pessoas agora agora todo mundo está lascado com a gente que a gente vai usar isso para todo mundo todas as respostas quer um conselho? pastor quer um conselho? novo e vivo caminho eu queria só frisar duas coisas terminar a resposta da tua pergunta número um o que está impedindo ou tardando o avivamento não é a política é a postura da igreja então se é se é esquerda ou direita agora estamos perdidos não não tem nada perdido gente porque se a igreja rasgar o coração e não as vestes se a igreja se prostrar e chorar diante do senhor e se arrepender do seu pecado e se essas gerações se encontrarem derrubarem as barreiras que já foram derrubadas pelo sangue de Jesus barreiras que a gente reconstruiu se a gente derrubar as barreiras que nós reconstruímos e nós nos unimos para chorar diante do senhor depois dessas coisas ele vai derramar porque está escrito ele diz que vai fazer uma vez chamaram o Francis Fran de Pen o cara que lida com batalha espiritual e profético e chamaram ele para discernir qual era o principado e potestade que estava resistindo a uma igreja local para que tivesse avivamento e ele foi para lá foi orar ele orou por uns tempos e depois ele voltou e falou para a igreja eu discerni que o espírito que está resistindo a avivamento chama espírito de Yahweh já ouviu falar? é Deus porque Deus resiste ao soberbo então assim é essa que é a questão não é Exu de nada Maria de nada de Zé Pilinta nada está impedindo é Deus Deus está no trono Deus está no trono tem nada fora nada está fora do seu controle mas ele resiste ao soberbo então não estou aqui apontando é que ele está em soberbo o que eu estou dizendo é eu preciso de arrependimento profundo na minha vida e estou convidando os outros caso eles queiram é isso que eu estou fazendo e a segunda coisa é que o pessoal está muito desesperado por uma possível crise mas a gente precisa lembrar que o Joel o livro de Joel começa com uma crise que Deus traz porque ele diz restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto o exército que eu enviei até vocês e são dois é o exército que afetou a agricultura e isso teve impacto na economia que aconteceu em Joel mas depois tem o exército exército dos inimigos de outras nações que Deus também enviou então teve uma crise militar e esses dois exércitos Deus fala que é dele então eu quero só alertar os irmãos que eu creio que o espírito está nos chamando para esse lugar para esse lugar de arrependimento mas se a gente não corresponder a isso e se tiver que vir uma crise para o Brasil para a igreja se converter que venha a crise se tiver que vir uma crise para se levantar uma verdadeira voz profética como Joel então deixa vir mas eu creio que o espírito está nos chamando para tomar essa postura agora muito bom muito bom arrependimento começando por nós começando pela igreja começando por quem prega pegando a igreja toda porque o juízo começa pela casa de Deus obrigado meus amigos acho que a gente pode terminar aqui acho que a gente não vamos atrapalhar esse clima lá em cima suave isso gostoso eu acho porque talvez o que a gente continuar falando a gente vai atrapalhar o que Deus quer comunicar vai roubar essa semente obrigado obrigado por esse tempo aqui sempre muito abençoado ter vocês aqui obrigado pela amizade obrigado por esse tempo valeu mesmo você que ficou com a gente até aqui acompanhando obrigado deixa um comentário aí o que o senhor ministrou no seu coração o que bateu forte de tudo isso que a gente conversou também se inscreve aqui no canal pega o link manda para todo mundo manda nos grupos da igreja tenho certeza que essa conversa vai edificar muitas pessoas Deus abençoe você e não se esqueça você é uma cópia de Jesus valeu